Agora a gente vai falar sobre o nosso paladar, o sabor das coisas. Você sabia que sabor e gosto são coisas diferentes? Você sabe como que a gente sente o sabor dos alimentos? Pois é, aquele que você põe na boca, hum, gostei, outro você experimenta. Não, esse eu já não curti. Quem é que faz tudo isso no nosso corpo? Será que é a nossa língua? Será que é a nossa boca toda? Será que é a bochecha? Sei lá, eu vou conversar aqui com quem entende do assunto, que é a doutora Maíra. Tudo bom com você? Tudo jóia, eu já sei. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É verdade isso que eu falei, que gosto, sabor, são coisas diferentes, doutora? São coisas diferentes. Explica pra mim. O paladar é um dos nossos cinco sentidos, né? É o responsável que a gente sente o gosto das coisas, né? E são divididos em cinco básicos, né? Que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami, que é o mais recentemente descoberto. O umami, ele tá presente no tomate, cogumelos, carnes, queijos. E grande parte da nossa língua consegue identificar esse sabor. Então é a língua que faz esse papel? Principalmente a língua. A gente tem algumas celulinhas na língua que chamam botões gustativos. São eles que captam esses gostos, esses cinco principais. Mas o sabor dos alimentos, ele geralmente é identificado com o odor, né? Com o nosso cheiro, o nariz. Com a textura e com a nossa memória afetiva. Então por isso que muitas vezes o sabor, ele é agradável pra algumas pessoas e desagradável pra outras. Mas o gosto, amargo, azedo, salgado, ele é o mesmo pra todo mundo. Então aquilo que a vovó fazia antigamente quando ia dar remédio pras crianças, né? Pegava o nariz da criança, fecha o nariz e engole. Não é? Facilita muito. Então o nariz influencia na boca, a criança engolia aquilo e não sentia tanto gosto. Então a vovó tava certa. Tava certa. Facilita demais. O nariz influencia muito. Muito, muito mesmo. Mais de 50% do sabor dos alimentos é identificado pelo nariz. Também já vi alguns vídeos na internet que o cara cheira um lanche e morde uma maçã. Você já viu isso? Ele cheira o lanche e morde a maçã, né? Porque ele tá tentando se enganar. A gente consegue se enganar? Isso, consegue. O nosso processo de digestão começa primeiro pelo cheiro. Então quando a gente sente um cheiro agradável, a gente já começa a salivar e o nosso estômago começa a se preparar pra aquele alimento. Que legal, né gente? Vamos dar uma olhadinha agora como é que funciona a nossa língua, tá? O que parte dela que é receptiva a esses sabores que a doutora falou. Esse que tá no ar aí é o doce. Então tudo que for doce, quem recepciona é a pontinha da nossa língua, doutora? Isso. Principalmente, né? A gente tem essas papilas que identificam cada tipo de gosto espalhadas na língua, mas o doce tá concentrado na frente. Entendi. Então quer dizer que se eu puser, por exemplo, um pouquinho de açúcar no meio da minha língua, eu não vou sentir, talvez? Você vai sentir, mas bem pouquinho. Você consegue identificar, mas é menos do que quando tá na pontinha da língua. Legal, né gente? Vamos ver o próximo aí. É o azedo que tá chegando agora, ó. Você aí que gosta de coisa azeda. Por isso que quando você come com o legal azedo, você faz... E você encolhe a língua assim, né? Porque é esse lado aí que pega. Isso, é bem nas laterais. E mais profundinho ali, assim. Nas laterais mais profundas. Olha que legal, né gente? Muito bom. Vamos ver mais sabores. Agora o salgado. Onde que é essa aí? A parte da pontinha? Isso, um pouquinho, assim, bem nas laterais e um pouquinho na ponta. Mas é mais nas laterais. Nas laterais. Antes ali do doce. Antes do salgado. Isso. E agora esse que ela falou... Ah não, tem o amargo ainda, né? O amargo é bem no fundão. Olha, não tem jeito de escapar do amargo então, né? Não, é o mais difícil. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E agora o mais moderno, que ela falou que é o umami. Isso. O umami também ela traz, é isso? Ou ele é tudo? É toda... Praticamente toda a língua percebe o umami, né? Desde a pontinha até o fundo da língua. Tá. Daí você falou que é tomate, o que mais? Tomate, cogumelo, queijo, carne. E tudo isso tem o umami. Então todos nós já nascemos com todos esses receptores aí. Para o doce, para o azedo. Olha que legal. Pode pôr na tela, gente. O doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. Existe alguma... Não doença, né? Mas alguém que não consiga sentir um dos sabores, não sente o doce, por exemplo? Existem, assim, condições que diminuem o paladar, né? Que são algumas doenças, como por exemplo, depressão, esquizofrenia. Isso pode alterar tanto o sistema nervoso central, que é onde a gente capta as sensações do paladar. Quanto os receptores periféricos, que é na língua. Que pode alterar a transmissão desses sinais para o cérebro. Então a depressão a gente pode diminuir, sentir o gosto dos alimentos. Esquizofrenia a gente pode mudar. Às vezes a gente come um alimento azedo, mas sente que é doce. Então existem algumas doenças relacionadas. Até o traumatismo craniano pode causar esse tipo de alteração. A gente às vezes pode sentir alguns gostos. Pessoa que não tem o olfato muito bom também. Também. Doenças como obstrução nasa óssea, itis, rinite, sinusite. Tudo isso pode causar diminuição do sabor. E quem fuma? Também diminui. Também, não é? Você já ouviu falar isso? Que quem fuma não sente o sabor dos alimentos. É verdade isso? É verdade. Por quê? Porque entope essas papilas? O que é que acontece? Também. Muita sujeira nessa região da língua. Normalmente quem fuma acumula sujeira na língua. E também a toxina do cigarro, a nicotina, também diminui a transmissão dos impulsos do olfato. Então a gente também perde um pouquinho a sensibilidade do sabor. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Eu vou te perguntar no outro bloco se escovar a língua faz a gente sentir mais o gosto das coisas. Será? Você escova a sua língua aí na sua casa? Todos os dias você escova? Então vamos ver. Daqui a pouco eu já volto. A doutora Maíra, ela tá falando pra gente, já explicou que gosto é diferente de sabor. Se você perdeu, depois você vai lá no nosso portal, tá? Pra você rever o programa. Agora tem o pessoal mandando umas perguntinhas pra gente, doutora. E aí a gente já vai colocar aqui também pra gente já passar tudo de uma vez, porque são perguntas bem interessantes. Ó, a primeira delas você pode pôr no ar já? Mais um pouquinho? Ah, então tá. Vamos lá. O primeiro deles é o devanir. O devanir é de adamantina. Um beijo devanir, um beijo adamantina. E o ardido da pimenta? Que parte da língua fica? Hum, uma ótima pergunta, devanir. Essa é difícil. E aí, doutora? Ó, o sabor da pimenta, na verdade, ele ativa toda a língua. Não tem uma papila, um botão gustativo específico pra aquele sabor. sabor, ele excita toda a nossa língua, inclusive a garganta, às vezes até o nariz, que começa a soltar líquido, né? Sim, isso sua, né? Às vezes você toma muito... Ele é um alimento termogênico, que gera calor. Então ele excita toda a nossa língua, por isso que toda a língua arde, às vezes a garganta, o nariz. E não é só a língua que arde, viu gente? Você sabe muito bem o que nós estamos falando, né? Bom, tudo bem. Exatamente. Tem mais WhatsApp aí que chegou pra gente. Ah, e depois esse? Tá bom. Então eu vou falar pra doutora aquela pergunta que eu disse no outro bloco lá. A gente precisa escovar a nossa língua, doutora, bastante, todos os dias, pra limpar essas papilas, pra gente saborear melhor os alimentos? Precisa sim. É mesmo? Com escova de dente? Precisa. Com escova, tem escova, tem raspa de língua específica, porque a nossa língua, ela produz como se fossem células. Ela produz células que são... Vão se trocando. Isso, trocam, né? Renovando. Isso, renovando, todo dia. E a gente precisa ajudá-la a tirar. Quando a gente ajuda a tirar essas células mortas de cima da língua, a gente percebe melhor os sabores, porque os botões gustativos estão embaixo dessas células. Ah, entendi. Então por isso que é legal. Sabe que eu não gosto de escovar a língua? Gente, eu sou só no banho. Só no banho que eu consigo, porque fio dental, escovar a língua pra mim só no banho, senão eu pego o baldinho do Kleber. É, tem gente que tem sensibilidade mesmo, né? Não mola, não mola, mas é importante. Não mola, mas então é importante. É importante sim. E ela é mais legal com escova mesmo, né? Porque é mais prático. É mais prático. É mais prático, tá? Passa a própria pasta de dente numa boa. Tranquilo, mas tem gente que produz muito, né? Tem gente que produz muitas células, aí dá o que a gente chama de língua pilosa, que fica como se tivesse uns pelos na língua. Credo. É, principalmente em fumante, por isso que também eles não sentem muito gosto. Que horror, né? Então é importante mesmo. Essas pessoas que produzem mais, aí sim tem que usar a raspa, né? Nunca beija um fumante. Fica a dica. Não beija um fumante. Fica a dica. E, doutora, todo mundo sente o gosto igual? O mesmo gosto do que o Kleber sentiu do morango ou é o mesmo gosto que o Tony sentiu do morango? O gosto, sim, que é o específico, né? O doce, o azedo, o salgado, esses cinco básicos. Agora, o sabor, não. O sabor depende muito da nossa memória, depende da nossa experiência com a textura. Então ele muda de pessoa pra pessoa. Será que existe aquela coisa assim, ai, comi tanta uva quando era criança, tanta uva, minha mãe me entupiu de uva, hoje eu não posso ver uva? Tem esse negócio também, será? Existe, é por conta da própria memória. A pessoa comeu tanto que enjoou. Então ela tem rejeição àquele alimento. E não gostar de um alimento ou de outro é normal também? Porque eu vejo gente que come de tudo, né? E tem gente que é chato, chato, chato pra comer. É normal. É normal também. Tem gente que tem problema com textura, não gosta muito do jeito que fica na boca. Isso, né? É. Tem gente que desagrada. Eu lembrei agora que eu comei uma ostra ao vivo. Ai. E ela tava meio congelada, gente. Tava meio, sabe? Nossa senhora, a hora que ela desceu aqui, que ela passou aqui, que tava aquela coisinha dura do gelo dentro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nunca mais na vida. Ninguém merece, né? E já tem gente que adora. Já come um monte, né? Vocês gostam de frutos do mar? Não, não, não. Nada? Ou só ostra? Um camarãozinho. Camarãozinho, lulinha. Não, lulinha também não. Lulinha também não? Não, lula é uma coisa que mais me faz mal. Vocês vão comer lula. Não, nem pensar. Nem pensar. Lula com coentro. Nossa, lula me faz muito mal. Pelo amor de Deus. Ai, o que você falou, Rodrigo? Repete pra mim? Ah, perguntar pra doutora. Já respondeu, se todo mundo sente o mesmo sabor, que foi um... Ah, como educar o paladar. Exatamente isso. Isso tem como a gente educar. Aqui eu vejo muito o que as falam das crianças, por exemplo. Uma criança que nunca sentiu o açúcar. Ela não sabe o que é o doce, né? Esse doce industrializado. Ela sente o docinho da fruta, etc. Se essa criança nunca experimentar o açúcar, quando ela experimentar, ela vai assustar, vai ser muito doce. Mais ou menos. Porque a criança, ela já nasce tendo contato com o doce, que é do leite materno. O leite materno, no começo, ele é bem docinho. E quando vai progredindo pra quase quando a criança vai comer alimento da mesa, ele vai ficando mais salgado. Que também facilita a transição pra alimentação de mesa. O que a criança normalmente não tem acesso é o azedo e o amargo. Então, por isso que criança, a gente fala que a paladar infantil é mais pro doce, porque ela já tem esse contato com o doce. É por isso que se dá limão pra criança, ela faz aquelas carinhas, né? Que eu mostro de vídeo. Mas é tudo questão de apresentar várias vezes o alimento, porque sempre quando a gente experimenta um alimento diferente, a gente estranha. Textura diferente, gosto diferente, sensação do olfato diferente. Então, quanto mais a gente apresente e insista pra aquela criança, mais ela vai ter chance de se acostumar e às vezes até gostar desse alimento. Isso é com a gente também? Por exemplo, que os meninos falam que gostam dos frutos do mar, né? Mas eu acho que talvez fruto do mar é meio difícil, porque às vezes é só textura, só de olhar você já tem aquela repulsa, né? Mas outras coisas, vai. Por exemplo, meu filho. Meu filho não come queijo, por exemplo. Você der queijo pra ele, queijo, 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 chega uma hora que ele acostuma? Você acha que tem que forçar aquilo que a gente não gosta? Não. Porque muitas vezes, mesmo forçando, a gente não consegue se adaptar a tudo, né? Claro que a gente tem que insistir, oferecer. A pessoa, às vezes, só de olhar não vai querer, mas a gente fala, experimenta. Vai que você gosta. Porque a gente pôr na boca pra sentir a textura, o cheiro, o sabor. Mas se ele já tentou várias vezes, já misturou com outros alimentos e não gostou, então vamos deixar. Então será que é por isso que a gente é doceiro, né? Porque vem do doce, desde lá do leitinho da mãe, a gente já acostuma com o doce. É mais difícil também de tirar esse vício. Isso, mais difícil. Porque a gente fica viciado em determinados sabores, né? Eu, quando eu tava grávida, por exemplo, eu gostava do azedo. Eu misturava vinagre, limão, sal e azeite e bebia de colher. Nossa, eu adorava. É, era uma bomba pro meu estômago, mas eu amava aquele medicina. Dava um prazer só quando eu tava grávida, né? Depois passou. Será que muda alguma coisa? Também deve mudar, né? Muda, muda os hormônios, tudo muda a recepção do sabor, né? Os hormônios também alteram a qualidade da saliva, o pH, que também altera o sabor dos alimentos, a nossa vontade em si. Tá tudo junto, né? Tá tudo associado. Muito bem. Tchau.